Mesmo distante posso te sentir Me diz que eu sei qual a explicação Desse desejo até ter que fugir Pra não sofrer com essa distância mas foi tudo em vão Porque a gente escolhe tantos amores impossíveis Daqueles que fazem sofrer o que fazer Que essa vontade, a saudade me consome cada dia mais E eu vou amor, fazer surpresa pra você Eu vou entrar debaixo do seu cobertor Fazer valer essa distância que enfrentei só pra te ver E eu vou amor, fazer surpresa pra você Não sei quando te vejo outra vez Nessa minha vida de romances e amores impossíveis Mesmo distante posso te sentir Me diz que eu sei qual a explicação Desse desejo até ter que fugir Pra não sofrer com essa distância mas foi tudo em vão Porque a gente escolhe tantos amores impossíveis Daqueles que fazem sofrer o que fazer O que fazer com essa vontade, a saudade me consome cada dia mais E eu vou amor, fazer surpresa pra você Eu vou entrar debaixo do seu cobertor Fazer valer essa distância que enfrentei só pra te ver E eu vou amor, fazer surpresa pra você Eu vou amor, não sei quando te vejo outra vez Dessa minha vida de romances e amores impossíveis Eu vou amor, não sei quando te vejo outra vez E eu vou amor, não sei quando te vejo outra vez E eu vou amor, fazer surpresa pra você Eu vou amor, não sei quando te vejo outra vez Dessa minha vida de romances e amores impossíveis Eu vou amor, não sei quando te vejo outra vez Obrigado.